No seu cenário central, como muitas vezes dizem os economistas, esta legislatura vai chegar ao fim? Ah, eu acho que vai. O Orçamento do Estado vai ser aprovado como o Zómero? Helena, eu sempre achei que quem chega ao poder desta forma, tudo fará para chegar até ao fim, porque chegar ao fim tem um valor em si mesmo. E eu também sei do que falamos, porque eu lembro que essa era uma das grandes questões também no governo que fiz parte. Era muito importante chegar ao fim, com todas as dificuldades que houve, mas era importante, porque isso tem um valor, tem um valor de consolidação, de capacidade, lá está no caso António Costa, de capacidade de se entender com os seus parceiros à esquerda, de provar que uma solução que muitos entendiam muito frágil, afinal, tornou-se uma solução para quatro anos. E, portanto, isso que eu já achava quando começou este governo, continuo a achar agora. Acho que o ruído que se ouve é o típico desta fase orçamental. Se me perguntar, mas tem a certeza que o Partido Comunista vai votar a favor do Orçamento, eu certezas não posso ter. Eu diria que há uma forte probabilidade para que isso aconteça, mas também só foi testada em casos pequeninos, mas já foi testada. Aquela solução de haver uma abstenção do Partido Comunista, mas um voto favorável dos verdes e do PAN. E, portanto, e com isso um orçamento passa. Apesar de tudo, não há apenas uma solução para passar o orçamento, há mais do que uma. E eu acho... Coloca-te para o Bloco de Esquerda. Que vai passar. Pode. Acho mais difícil. Acho mais difícil. Apesar de tudo, acho mais difícil. Apesar desta tensão que existiu neste momento. Esta tensão existiu agora. Houve uma proposta feita à pressa, quando o Bloco de Esquerda está... Pois é. Tem havido várias tensões em relação a muitos assuntos. E, no final, conseguem-se sempre acertar. Porque, para todos, o valor de chegar ao fim é um valor relevante. E eu, visto fora e visto do lado dos adversários, consigo compreender isso. Portanto, pode haver aqui algo a dar uma surpresa. Com certeza, isso nós não sabemos o que é que vai na cabeça dos outros partidos. Mas, racionalmente, e olhando para os vários sinais, e olhando para a experiência destes três anos, e como tem sido sempre a tensão pré-orçamental e pré-programa de estabilidade, recordo-me, nós até levámos a votos logo no primeiro ano, e depois repetimos sempre o programa de estabilidade, porque o ruído era tal com o Bloco de Esquerda. Vamos lá testar isto, e eu tinha a convicção de que aquilo ia passar. E passou. Mas logo ainda, logo do início. E, portanto, não vejo razão para ser de outra forma. É verdade que há eleições à porta, mas isso também, quem desmobilizar antes também pode ser penalizado nas eleições. E, portanto, eu acho que há aqui muitas incógnitas, e eu atrevo-me a pensar que o cenário... O Presidente da República tem ido várias vezes, e ainda esta semana repetiu, que se não existir orçamento, existirão eleições antecipadas. O CDS está num cenário desses? Qual é a escolha do CDS? Ai, num cenário desses, com certeza que estamos preparados para eleições. Temos que dar corda aos sapatos mais rapidamente para finalizar o programa, que tem vindo a ser feito com muito cuidado e com, obviamente, um sentido de urgência, mas de urgência relativa. Mas teremos que acelerar esse trabalho, mas eu creio que teremos sem boas condições para disputar eleições. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto